Eu já vou começar esse vídeo te mostrando a minha conta no PayPal. Se liga só isso aqui, são R$1.516, eu vou atualizar aqui pra vocês. São R$1.516 que eu juntei aqui. E me diz uma coisa, esse dinheiro aqui ajudaria você? Com certeza ia ajudar muitas pessoas. E nesse vídeo eu vou te mostrar não um, mas cinco aplicativos pra você ganhar dinheiro jogando com o seu celular. Isso é possível, tá? Antigamente era uma coisa surreal, mas hoje é possível. E antes que você me pergunte, não, não vai ficar milionário com isso aqui. Eu vou te mostrar algo pra você realmente fazer uma renda extra. Um dinheirinho pra você colocar no seu bolso e dar uma aliviada aí no seu mês. Pra você realmente conseguir uma graninha. Se você realmente quer, esse vídeo veio na hora certa. Só que você tem que ficar no vídeo até o final e absorver tudo que eu tenho pra te contar. E realmente vai te ajudar. Só que antes de tudo, você sabe muito bem que horas são. Agora é hora de negócios, né? Então, vamos pro vídeo. Fala pessoal, o Thiago Hora aqui. É o seguinte, ganhar dinheiro na internet é muito bom. Viver da internet, eu vivo 100% da internet, minha mulher vive da internet. E várias outras pessoas perto de mim também vivem. Só que pra você ganhar dinheiro com a internet, com o seu celular, esse mesmo que eu tô assistindo esse vídeo, você precisa de uma estratégia, você precisa de um método. E nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 aplicativos pra você ganhar dinheiro enquanto você joga. Você gosta de jogar, né? Você gosta realmente de ficar ali, se divertindo. Sei lá, é um passatempo. Só que esse passatempo não vai mais só passar o tempo. Vai te agregar e colocar dinheiro no seu bolso. Vamos lá, sem enrolação nenhuma. A única coisa que eu vou pedir pra você é o teu like e a sua inscrição, tá? Porque esse canal aqui, ele é pra você. Quando você deixa o seu like, você realmente leva esse vídeo pra outras pessoas e ajuda outras pessoas. E quando você se inscreve, você fica por dentro de mais vídeos que vão te ajudar muito. Então deixa o seu like, se inscreveu, vamos pro que interessa. E o primeiro aplicativo é o Make Money. Como já diz, né? Fazer dinheiro. A gente consegue ali realmente fazer uma graninha extra nesse aplicativo. Você vai ganhar dinheiro enquanto você joga. Dentro desse aplicativo, você também pode fazer algumas tarefas, né? Algumas tarefas onde a gente vê ali Hot Offer. O que significa? As tarefas quentes, né? Eles até indicam que você faça as tarefas quentes. Essas tarefas quentes são as que pagam mais, né? Como, por exemplo, ver um vídeo, compartilhar alguma coisa do tipo. Enquanto você joga, vai fazendo isso, você vai realmente conseguir uma graninha extra. E o mais interessante de tudo é que eles têm um sistema de pagamento muito simples, tá? Você atingiu os pontos necessários que dentro da plataforma vai te mostrar. Basta você simplesmente fazer a transferência pra sua conta. Que em menos de 24 horas vão ser pagos diretamente aí na sua conta. No PayPal e alguma coisa do tipo. Como você pode ver aí na tela, é bem simples, tá? Esse aplicativo. E realmente é um aplicativo muito bom que tem feito as pessoas ganharem dinheiro, tá? E o aplicativo é tanto pra Play Store como pra Apple Store. Então não importa se você tá no Android, tá no iPhone. Você vai conseguir realmente ganhar dinheiro com esse app enquanto você joga. Então é bem interessante, tá? Antigamente a gente não ganhava nada enquanto a gente joga. E hoje você pode ganhar enquanto você tá ali, ó. Seu celular jogando um gamezinho, né? Então Make Money é muito bom pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Inclusive depois você vê as avaliações dele que você vai achar muito interessante, tá? O que o pessoal tá falando ali dos depoimentos. Eu acho isso muito show. A gente sempre vê avaliação. E pra gente trazer esses aplicativos aqui, a avaliação realmente teve que passar por um critério rigoroso. Então vamos pro próximo aplicativo. O segundo app é o app Karma. Cara, esse daqui, ele paga um pouco mais do que os outros, sabe? Porque é um app realmente já antigo no mercado e tem feito muitas pessoas terem uma renda extra ali. Muitas pessoas ainda não sabem. Lá de fora ele já tá realmente explodindo. Aqui ele tá chegando mais ou menos ali com os dois pés na porta. Mas é muito interessante. Funciona da seguinte forma. Lá dentro, da mesma forma, você tem recompensas. Porém é o seguinte. Você tem as missões ali de você baixar uns jogos. Baixou esses jogos ali pelo app Karma, você vai jogar esses jogos, né? Você tá jogando ali, vai jogar esses jogos. E esses jogos que você baixou pelo app Karma vão começar a te trazer pontos. E esses pontos podem ser convertidos ali pelo PayPal. Você pode colocar aquele dinheiro no PayPal, como eu te mostrei aqui na minha conta do PayPal. Você pode fazer exatamente isso. Então você vai ali, baixou o joguinho, vai jogando aquele jogo. Por quê? Cada mais tempo você tem aqueles apps que você baixa no app Karma, você vai ganhando mais dinheiro. Por exemplo, eu instalei o app Karma aqui e baixei um joguinho. Eu baixei esse jogo e vou começar a jogar. Joguei uma semana, duas semanas, tô jogando frequentemente. Vou ganhando pontos, vou ganhando mais pontos e mais pontos. E esses pontos, conforme eu for acumulando, eu posso trocar simplesmente ali por dinheiro ali no PayPal. E o mais interessante é quando a gente já faz a nossa inscrição, a gente já tem mais 300 pontos de cortesia. E outra coisa, tá? O bônus de indicação, por exemplo, quando você indicar as pessoas com o teu link, é muito ponto que você ganha. Então é algo realmente bacana pra você fazer ali, realmente, quando você tiver nos seus tempos, quiser jogar aqueles jogos ali dentro do app Karma, conseguir uma renda extra, dá pra você fazer enquanto você joga no seu celular, na sua casa, ou seja, onde você estiver, tá? Fazer uma renda extra e colocar dinheiro no seu bolso, isso é real, é interessante. E basicamente o app Karma vai te ajudar com tudo isso. Agora vamos pro terceiro, que esse aqui, cara, esse aqui paga bem, hein? Esse paga bem. É o Big Time Cash. Eu vou te explicar como funciona. Lá dentro você tem realmente jogos muito bons. Jogos que é um dos melhores jogos aí pra você realmente passar o seu tempo. É muito bom de verdade. Só que como que eu vou ganhar dinheiro lá dentro, Thiago? Existem sorteios dentro do Big Time Cash. Porque lá eles fazem anúncio, eles ganham dinheiro com aquilo. Só que eles querem passar um pouquinho desse dinheiro pros jogadores. Eles querem passar um pouco dessa receita que vem em anúncios de algumas empresas pras pessoas que estão ali jogando, ou seja, você. E como que ele faz isso? Ele faz sorteios, né? Sorteios ali a diários, semanais, podendo chegar até mil dólares, tá? Isso é real. Podendo chegar até mil dólares. Eu, por exemplo, não tenho sorte pra nada, né? É só ficar ali num bingo de dois eu perco. Mas sei lá, né? Você, sei lá, você tem sorte? Não sei. Se tiver sorte aí, dá pra você fazer uma grana aqui. Imagina só, mil dólares. Quanto que é mil dólares hoje? Cinco mil e pouco aqui, ó, tá vendo? Então é muito interessante. É muito interessante que você faça isso porque, cara, é fantástico. O Big Time Cash, além de você, vai gostar do jogo. Você vai gostar, tá? Porque os jogos, como você pode ver aí no vídeo, são jogos bem interessantes, tá? É um jogo bem bacana que vai te fazer realmente passar seu tempo ali bem legal enquanto você já ganha dinheiro. Então o Big Time Cash, ele é muito interessante pra isso. Será que o Big Time Cash paga assim, Tiago? Paga. Você vai ver nas avaliações que é real. Tem pessoas que ganham mesmo, tá? Até mil dólares. É coisa absurda, mas é real. É um sorteio. Como eu te falei, eu, por exemplo, tenho sorte pra nada. Sorteio, já... Veio a palavra sorte, já tô fora. Mas enfim, tem gente aí que é muito sortuda e eu, por exemplo, conheço muita gente que, cara, é muito sortuda, cara. Vai entrar nesse jogo aí, vai ganhar mil dólares e vai sair daqui com cinco mil poucos aí no bolso, hein? Olha que doido, hein? Então o Big Time Cash, ele é muito interessante e com certeza é por isso que ele tá na terceira posição como um dos que mais paga daqui. Olha que doideira, tá? Agora a gente vai pra um dos mais completos. Na quarta posição, fica com Factor Points. Nesse jogo, o que você vai fazer? Cara, você tem muitas missões lá. É realmente algo bem completo, você pode ganhar com tudo aqui, tá? Respondendo pesquisas, baixando e jogando esses jogos, por exemplo, como lá no App Karma. Você pode simplesmente indicar seus amigos e a indicação deles paga muito bem, tá? Na verdade, você tem tudo dentro do Factor Points. Você também tem aquela parte de sorteio, você pode ganhar até 50 mil pontos e trocar esses pontos aí no PayPal por dinheiro. Você pode trocar também pela Apple Store, pelo Xbox, pela PlayStation. Então você vai conseguir realmente muito e muito benefício dentro desse aplicativo, onde vai te possibilitar ganhar um dinheiro bacana. Se você tem um tempo sobrando, cara, dá pra fazer uma renda extra com esses aplicativos. Dá pra você realmente, enquanto você tá jogando ali, passando tempo, em vez de ficar passando tempo com coisa que realmente não dá nada, uma renda extra entrando ali, dinheiro no teu bolso, entrando no dinheiro ali que vai realmente dar um alívio no final do mês, é bem bacana. Inclusive, no app passado, imagina só, mil dólares, mil dolão caindo na tua conta. Olha que doideira, né? Isso é possível e tem muita gente ganhando dinheiro nesse mercado. E só ganhar dinheiro no mercado, quem já tá dentro do mercado. E como é que você entra no mercado? Baixando o app, utilizando e fazendo. E eu não tô ganhando nada pra isso, tá? Eu não tô ganhando nada pra tá falando esse app aqui. Não tô sendo patrocinado por eles, não. Longe disso. Tô te falando realmente o que é bom e vendo aqui as avaliações. Realmente o negócio paga. Tá um tempo no mercado, tem versão em português e é muito show. Então o Factory Points fica aqui, logicamente, na quarta posição, porque ele é ótimo. Ele tem vários e várias recompensas dentro do próprio aplicativo. Ou seja, tem várias coisas que você pode fazer nos outros aplicativos dentro do Factory Points que você não precisa sair pros outros aplicativos. Então você tem tudo em uma coisa só e é bem interessante, tá? Mas não descartando os outros. Os outros também são fantásticos. E o quinto e último app, e esse app é muito bom, é o Creeze Down. Funciona da seguinte forma, tá? Esse app vai te permitir jogar uma trivia ali. É um aplicativo de trivia, tá? Esses jogos aí. Dentro desse app é muito mais do que Creeze, né? É muito mais do que essas perguntas e respostas. Você vai ter perguntas e respostas lá. Você vai ter pesquisas lá dentro. Além disso, tem alguns aplicativos muito interessantes pra você jogar como casal, alguma coisa do tipo. Você quer ir com sua namorada, namorado, quer jogar com ele ali aquelas perguntas, aquelas músicas, né? As músicas populares. Adivinhar a música. Adivinhar qual que é a música popular. Enquanto vocês estão adivinhando a música popular, vocês vão ganhando dinheiro, né? E é um app que você pode jogar aí com seus familiares, com sua mãe, com sua tia, com seu vizinho. Não importa. Você pode jogar e vai realmente ter uma renda extra ali. Então não é só Creeze, não é só aquela trivia chata. É realmente um app que tá atirando, tá passando o seu tempo. É bem bacana. Você vai se divertir com seus familiares. Enquanto isso, ó, dinheiro caindo no bolso, caindo pra sua conta. Isso é legal. E quem sabe você vai juntando essa grana, vai juntando. Seu PayPal, ó, vai começar a ficar recheadinho, ó. 1.516, mas você pode fazer, logicamente, muito mais. Se você realmente juntar tudo, conseguir absorver conhecimento e ir fazendo, tá? Eu não tô te falando aqui que você vai ganhar dinheiro da noite pro dia muito, não. Não, não é isso. Isso aqui é renda extra. Pra você realmente conseguir uma rendinha ali, pra você dar uma aliviada. Pra você conseguir juntar, vai demorar um pouco, vai requerer mais esforço de você, tá? É uma renda extra. Você não vai ficar milionário nem vai ganhar tanto dinheiro assim. Mas, logicamente, que vai te ajudar. E esses foram os 5 apps pra ajudar você a ganhar dinheiro enquanto você joga. Quem foi que disse que jogar no celular não dava dinheiro? Agora dá e dá uma graninha, tá? Pra você conseguir se virar aí, pelo menos. Pra você conseguir, pelo menos, algumas coisinhas, pagar algumas coisinhas ali, etc e tal. Quem sabe pagar até um lanche pra mim, né? Você podia pagar um lanche pra mim. Ó, o vídeozão desse aqui, brincadeiras à parte, pessoal. Se liga só. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e deixar aqui nos comentários. Você já teve alguma experiência com algum app desse? Ou esse vídeo te ajudou? Será que esse vídeo te ajudou? E me manda aqui qual vídeo você quer ver aqui no canal? Que tipo de vídeo você quer ver? Eu trago pra você. Tem muita informação que precisa ser jorrada aqui pra você, pra você realmente conseguir bastante dinheiro na internet. Só que você precisa querer comentar aqui embaixo. Comenta ou então qualquer coisa pra engajar o vídeo. Pra realmente, ó, agradecer o Thiago e tal, tal, tal. Manda aqui embaixo que é interessante. Não se esqueça do seu like, sua inscrição. E, ó, eu vou te mandar agora 3 aulas 100% gratuitas aqui no meu WhatsApp. Pra você realmente aprender a ganhar dinheiro agora consistente. De 10 a 20 mil reais todos os meses. Isso é possível. Isso é possível. Só que aí eu vou te mandar essas 3 aulas totalmente gratuitas aqui, ó. Que tá no link da descrição, no primeiro link, ou do comentário fixado. Aperta no link da descrição do comentário fixado. Que você vai cair aqui pro WhatsApp. Eu vou te mandar essas 3 aulas onde você vai absorver muito conhecimento pra ganhar dinheiro na internet de forma bruta. Realmente, de forma bruta, tá? Realmente uma grana boa. Só que você precisa do conhecimento e é o que eu vou te passar. E, muito obrigado. Esse foi mais um Hora de Negócio. Eu espero que tenha agregado na sua vida. Eu espero que esse vídeo, cara, tenha te feito entender. Que a vida não é só você jogar, etc, e tal, e perder tempo e dinheiro. É você, além de passar um tempinho jogando, se divertindo, ganhar uma renda extra. Tchau, tchau, pessoal. Meu nome é Thiago Hora e até o próximo vídeo.